Música Superior Tribunal de Justiça determina que banco forneça documentos em braile para os clientes com deficiência visual. A decisão foi da quarta turma que julgou o recurso da Associação Fluminense de Amparo aos Cegos. O pedido era para que os contratos de adesão do Banco Santander e documentos considerados importantes na relação de consumo como extratos fossem disponibilizados em braile, sob pena de multa diária de 50 mil reais. Em primeira instância, o pedido foi aceito. O juiz também determinou o pagamento de indenização por danos coletivos causados aos deficientes visuais no valor de 500 mil reais. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro manteve a decisão, mas afastou a indenização por danos coletivos. E tanto a Associação quanto o banco recorreram ao STJ. O banco alegou que não há previsão legal para a imposição das medidas que iriam gerar despesas altas para a instituição. O relator ministro Luiz Felipe Salomão afastou a indenização por dano moral coletivo, mas reforçou a obrigatoriedade de Santander fornecer o material em braile em todo o Brasil. Essa advogada lembra que no país, até então, nenhuma instituição bancária fornecia documentos em braile. O deficiente visual, ele chega num banco, por exemplo, para fazer uma contratação de um empréstimo, ele vai assinar o contrato, ele tem que levar uma pessoa de confiança para a pessoa ler esse contrato para ele, porque ele não vai conseguir ler. Ele tendo esse acesso, ele já vai ter, ele mesmo já vai ler, ele vai dizer o que ele concorda, ele vai dizer o que ele não concorda.